Olá pessoal, bem vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos mostrar um modelo novo de imóvel que nós estamos fazendo aqui na loja. Esse vídeo começa uma sequência de alguns vídeos que nós vamos postar mostrando diversos modelos de aquários bem diferentes, aquários de imóveis, tipos de iluminação e filtragem. Então assista aí o vídeo, um grande abraço, qualquer dúvida é só deixar na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto